Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo a respeito do seu pagamento do PIS e do PASEP. Hoje aí é o último pagamento do último calendário aí, né, do calendário referente ao ano 2019, ano base 2019, né, então hoje aí é saque liberado de R$ 1.100,00, veja quem tem direito. Então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações, né, sempre que tem pagamento do PIS aí, do auxílio, enquanto ele estava ativo aí, eu sempre de manhã aqui fiz vídeos relacionados, né, e hoje aí é o último saque para o calendário 2019. Está liberado a partir desta quinta-feira, dia 11, o saque de R$ 1.100,00 do abono salarial do PIS e do PASEP para empregados da empresa privada nascidos entre março e junho e para funcionários públicos que têm o número de inscrição do PASEP terminado em 6, 7, 8 ou 9. Com isso, todos os trabalhadores com direito ao abono referente ao ano 2019 estão autorizados a sacar o dinheiro, né, o governo antecipou, pessoal, aí como eu tinha feito já um vídeo, fiz um vídeo semana passada, se eu não me engano, então se você acompanha o canal sabe disso. O cronograma de saques inicialmente divulgado ia até 17 de março, mas na semana passada o Ministério da Economia publicou um novo calendário, antecipando a liberação para alguns beneficiários. O pagamento é para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019. Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter recebido, em média, até 2 salários mínimos por mês. Veja abaixo aqui os requisitos. Ainda não foi divulgado o calendário do abono salarial para quem trabalhou em 2020. Certo, galera? Então, para quem trabalhou em 2020, não foi divulgado ainda o calendário. O valor pago é até de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.100,00, e varia de acordo com o tempo de trabalho. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se a pessoa trabalhou um mês, ganha proporcional de um dozeavos do mínimo, ou seja, R$ 92,00. Segundo a Caixa, trabalhadores que já têm conta corrente e poupança na Caixa receberam por ela. Para quem não tem, a Caixa abriu conta poupança digital para depositar o pagamento. O Caixa tem, tá pessoal? O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa tem disponível para Android ou iOS. Então, está aqui o calendário que foi modificado, tá pessoal? Foi modificado aí o calendário. Ou seja, pode ver que o dia de saque está todos iguais agora. Para nascidos em março, abril, maio e junho. Então, todos esses aí irão receber hoje aí, né? Você que é nascido março, abril, maio e junho, já pode estar sacando hoje aí. Vocês podem estar sacando até o dia 30 do 6. Eu falei que hoje é o último pagamento porque foram aí finalizados todos os aniversariantes de todos os meses aí. Então, hoje é dia 11 do 2, recebe nascidos em março, abril, maio e junho. PIS, PASEP aí. O PIS, né? O PASEP é esse aqui. O PASEP recebe final de inscrição 6, 7, 8 e 9. Recebe tudo hoje aí. Essas pessoas podem sacar até dia 30 do 6 também. Igual ao beneficiários do PIS. O do PASEP também. Final 6, 7, 8 e 9. Recebe aí hoje, dia 11 do 2 de 2021, né? E podem sacar até 30 do 6 de 2021. Quem tem direito de sacar o abono? Quem trabalhou em carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019, ganhou no máximo dois salários mínimos por mês, está inscrito no PIS, no PASEP, há pelo menos cinco anos, é preciso que a empresa onde trabalha tenha informado os dados corretamente do governo. Como saber se tem o direito? Para saber se tem direito ao abono salarial, é possível fazer a consulta das seguintes maneiras. PIS, no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa, www.caixa.gov.br barra PIS, clique em consultar pagamento ou pelo telefone de atendimento da Caixa, 0807-26-0207. Também é possível, aqui não está escrito, mas eu vou falar para vocês. Também é possível na carteira digital, também ele mostra, beleza pessoal? Então, você tem todas essas alternativas aí para ver. A melhor alternativa para se ver, que na minha opinião, é no Caixa Trabalhador, beleza pessoal? PASEP, pelos telefones na Central de Atendimento do Banco do Brasil, 44001, capitais de regiões metropolitanas, e 0800-729-0001, demais cidades, e 0800-729-0088, deficientes auditivos. Quanto é pago? O valor pago é de um salário mínimo, ou seja, que está atualmente em R$ 1.100. Em 2021, ele varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. Se a pessoa está o ano todo, ela recebe um salário mínimo inteiro. Se a pessoa trabalhou um mês, ganha proporcional a 1.12 do salário mínimo, né? Ou seja, se a pessoa trabalhou, por exemplo, 3 meses, ela vai receber, você pega o salário mínimo 1.100, divide por 12, e essas 3 partes você vai receber, entendeu? Então, eu acho que cada parte dá R$ 92,00, R$ 9,18, R$ 27,00, dá R$ 233,00, se não me engano. R$ 273,00. Segundo o Ministério da Economia, os valores são arredondados para cima. Quem trabalhou um mês, por exemplo, teria direito a R$ 91,67 de abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 92,00 redondos. Depósito pelo Caixa Tem. Em dezembro de 2020, a Caixa começou a pagar o abono salarial do PIS para quem não é correntista, via aplicativo Caixa Tem. Eu recebi pelo Caixa Tem esse ano, viu, pessoal? O mesmo usado para pagamento do auxílio emergencial. O banco abriu uma poupança social digital gratuitamente para quem ainda não tinha. Ela só pode ser movimentada pelo aplicativo que está disponível para os sistemas de celular, Android ou iOS. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível pagar boletos, fazer transferências e comprar com o cartão virtual. Onde é feito o saque? Recebeu o crédito em poupança digital? O saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimentos, lotéricas ou correspondentes Caixa Key a partir de geração do token diretamente no aplicativo Caixa Tem. O token também pode ser gerado nas agências com a apresentação do documento de identificação ou foto. É correntista individual da Caixa? O abono é depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$1, por exemplo, em movimentação. É servidor público? O saque é feito nas agências do Banco do Brasil Com documento de identificação, servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o PASEP podem ser obtidas pelo telefone do Banco do Brasil 0800-729-0001. Abonos salariais antigos podem ser sacados? O último calendário de saque do abono referente ao ano trabalhado em 2018 terminou em 29 de maio de 2020. Quem tinha direito, mas deixou passar, pode sacar seguindo o calendário novo ou no prazo de 5 anos. Para você que por um acaso está vendo isso agora e não sacou do calendário de 2018 e não está em lugar nenhum, entre com o advogado. Segundo o Ministério da Economia, não é preciso entrar na Justiça para ter direito. Correntistas da Caixa e do Banco do Brasil com direito a antecipação tiveram os créditos depositados em conta em 30 de junho e os demais trabalhadores poderão fazer o saque conforme o calendário acima. Beleza, pessoal? Lembrando aqui que eu falei, entre com o advogado, só para quem por um acaso deixou passar o calendário aí referente a 2018, tá? A 2018, né? Mas creio eu que ninguém deixa passar, não. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações, tá aí o calendário de novo para vocês. Se você quiser dar pausa, fiquem à vontade. Um abraço, fiquem com Deus e fui!